Os clientes adoram, inclusive tem cliente que fala que eu deveria vender o pacote só com crocante castanhas. Gente, então temos aqui o meu processador, certo? E as castanhas. Se você não tiver processador, não tem problema, você coloca numa vasilha as castanhas de pouquinho em pouquinho e vai quebrando as castanhas, triturando mesmo, ou com essa parte aqui do pilão, certo? Se você tiver. Ou então vai quebrando mesmo com o bichinho do pilão, mas eu prefiro essa parte aqui que é maior. Ou se você tiver um martelinho de cozinha, alguma coisa assim, pode usar pra triturar isso aqui. Mas como eu tô com o triturador, eu vou triturar aqui, que é mais fácil. Eu vou triturar de pouco em pouco, tá bom? Acho que de duas partes tá bom. Vou triturar só um pouquinho. Gente, é o seguinte, como eu explico lá naquele vídeo, ensinando a fazer a calda de pudim, vou deixar até linkado aí na descrição do vídeo e nos cards de informação, você vai primeiro esquentar a panela, certo? Você esquenta a panela e depois coloca o açúcar. Mas primeiro esquenta a panela. No caso, eu vou utilizar duas xícaras de açúcar pra 250 gramas de castanha, triturada já. Então vamos lá. Pronto, a panela já tá bem quente. Vou colocar agora o açúcar. Coloquei o açúcar, eu vou colocar o fogo no mínimo. Tem que ter paciência, gente. Porque se você não tiver paciência e colocar o fogo no alto, ele vai acabar queimando o açúcar. O que faz com que a calda fique completamente amarga. Não é isso que nós queremos, né? Pronto, ó. Não precisa ficar mexendo, certo? Você só vai deixar aqui o açúcar derreter. E de vez em quando dá uma mexida. Só de vez em quando. Olha, a gente já começou a derreter. Aí de vez em quando dá uma mexida. E não sai de perto, viu? Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que pode queimar. Então presta atenção. Ó, não demora muito não. Não se apressa nada de aumentar o fogo. Gente, ó, tá quase totalmente derretido. Certo, ó. Aí eu vou só ir quebrando esses gruminhos aqui com fogo baixo. Assim que derreter tudo. Aí já, ó, desliga o fogo e joga as castanhas dentro. E mexe bem. Desliguei aqui o fogo. Já vou jogar as castanhas. Mexe rápido. Aí agora, ó, você vai jogar a sua mistura no tapetinho de silicone. Esse é um tapetinho de silicone, certo? Se você não tiver o tapete de silicone, não tem problema. Aí você vai untar com margarina a mesa que você for colocar. Ó, espalha bem pra depois ajudar na hora de quebrar. Com a ajuda de uma faca, ó, você vai tirando. Vou dar a colher. Ó, a parte de trás da faca, viu? Pronto. Ai, gente, isso é maravilhoso. Ó, aí você vai fazer o seguinte. Aqui você vai deixar esfriar completamente, certo? Pra poder quebrar. Fica muito bom, gente. Muito melhor do que você comprar industrializada. A panela, tu já joga na água, né? Coloca logo a água, enche de água e deixa de molho, porque fica muito duro o açúcar. Certo? Uma dica valiosíssima. Que eu demorei bastante tempo pra poder perceber. Ó. Eu já tô em outra receita, certo? De crocante. Eu deixei o crocante esfriar. Você deixa só um pouquinho esfriar fora da geladeira e depois você coloca na geladeira. Pra esfriar, certo? É muito mais fácil de quebrar, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar só uma vasilhinha aqui. Aí eu pego de pedaço, ó. Nossa, bem mais fácil. Aí eu venho aqui com essa parte de baixo do pilão e... Gente, quebra muito fácil. Ó, eu nem faço força. Muito tranquilo. Tá, alguns pedacinhos eu tenho que fazer força. Mas são poucos, ó. Ó, tudo triturado. Gente, ó. Eu tô aqui com o crocante de castanha. Certo? Eu já usei muito. Deu um pote meio desse aqui. Ele é um pote de 500ml. 530ml. Aí ele já tá todo quebrado, o crocante de castanha. Eu coloco esse crocante de castanha em cima do sorvete. Em cima do bolo de pote. Em cima do cone trufado. Em cima dos brownies. Os clientes adoram. Inclusive, tem cliente que fala que eu deveria vender o pacote só com crocante de castanha. Porque dá vontade de comer muito. Mas... Eu prefiro colocar assim, aos poucos, pro cliente não enjoar. Porque como é açúcar, né? Vai que o cliente enjoa e passa muito tempo sem comprar. Então eu prefiro colocar só um pouquinho. Então, gente. É isso aí. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Curte o vídeo, tá bom? Se inscreve no canal pra ter mais receitas. E eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui nos cards a receita do sorvete de ninho. Que é onde eu mais uso o crocante de castanha. Tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.